Comprando meu material escolar junto com minha mãe e com a minha mãe que elas vão me ajudar hoje. Então bora lá. Gente, agora vamos escolher o caderno, que agora vai ser caderno inteligente. Eu vou escolher outras coisas também, vou escolher postite, vou escolher estojo, caneta, muita coisa. Mas primeiro vamos escolher os cadernos, né? E vocês têm dúvida de que caderno inteligente ela vai escolher, gente? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu também não tenho dúvida nenhuma. Olha, um eu já tenho certeza que eu vou levar, que é o que elas estão pensando, que é o da Luluca. Só que é um outro, não vai ser esse daqui, vai ser o outro que ela lançou. Só que agora vamos procurar onde que tá esse daí. Ih, será que tem, Raquel? Não sei. Vamos procurar. Gente, agora eu e a minha mãe estamos ajudando a Raquel procurar que ela não acha o caderno inteligente que a Raquel quer. Porque a Luluca tem dois cadernos inteligentes e aqui a gente só achou um e a Raquel quer o outro. Raquel, não pode ser da Tabi? Em vez de ser da Luca? Não. Mas, gente, eu também achei, eu achei isso daqui super lindo. Olha, mano, com o que eu fiz. Ah, achou! É isso mesmo. Gente, agora eu vou escolher um outro caderno que vai ser dois cadernos, um para o primeiro semestre e um para o segundo semestre. Igual como é a Manapé. A Raquel vai pegar dois cadernos que ela vai fazer igual eu fiz esse ano. Eu também peguei dois cadernos inteligentes. E daí o que eu fiz? Eu usei um caderno no primeiro semestre e o outro caderno no segundo semestre. Gente, eu escolhi entre esse e essa estampa aqui, ó. Só que a gente tá tentando achar um que seja desse tamanho. Mas eu não sei, né? A gente tá procurando aí. Vamos ver se a gente acha, né? Porque... Olha isso. A Raquel tá se matando de procurar aqui. Eu já procurei, não achei. Ela acha que vai achar. Eu, que sou mãe, não achei. É verdade. Vai, Raquel, escolhe aquele rosa mesmo. Gente, nós achamos o outro caderno, então vai ser esse aqui mesmo. Mas ele é super lindo, então... Ai, eu sei que eu vou usar muito ele. Agora tem que escolher qual vai ser do primeiro e qual vai ser do segundo semestre. Gente, agora eu vou escolher um pochete que não vai ser tão demorado, eu acho, né? Mas vamos ver aqui que eu vou escolher um grande. Porque eu desenho muito enquanto eu ouço minha aula, né? Então eu vou pegar um grande ou alguns, né? Pra eu ficar enquanto a aula. Ela quer post-it pra desenhar. Ela não quer post-it pra usar, pra alguma coisa, anotação, né? Colocar lá no meio do caderno. Não. Ela quer desenhar. Oh, não! O que você acha disso, Roberta? Ela não vai usar nada. Eu precisava conversando aqui com a minha irmã que eu queria levar um desse aqui, ó. Pra marcar as minhas matérias. Que tem as divisórias e tal, mas eu vou marcar assim pra fora, pra saber qual que é cada matéria. Daí, agora a mana vai explicar. Só que eu tô falando que cada caderno inteligente já vem quatro divisórias. Se ela comprou dois cadernos inteligentes, é só ela pegar as quatro divisórias do caderno que ela não vai usar no primeiro semestre e colocar no primeiro caderno. Então vai ter oito divisórias. E cada divisórias tem um negocinho pra fora que você pode escrever. Isso eu não sabia, então eu tenho... Eu esqueci o nome. É. Isso aí! Se eu escolhi, vai ser esses dois aqui, ó. Esses são os que eu escolhi. Esse aqui é maior do que esse aqui. Acho que é uns dois. Um e meio, tá? Pra ser mais específica. Um e meio. Esse aqui é lilás aqui, né? Lilás, né? É. Lilás e esse aqui é um... Azul. Eu explico, eu explico. Esse aqui é pra fazer desenho maior e esse aqui é pra fazer desenho menor. Pronto. 100 daqueles post-its são pra desenhar. E um é pra ela usar alguma coisa. O que você acha disso, Roberta? Que ela não vai usar pra mim um dos dois. Gente, agora vamos ver... Caderno de artes. Você ainda usa isso? Caderno de desenho. Ainda é um. Sétima série. Seu ano, você ainda vai usar caderno de artes? Você usou no sexto? Eu acho que você não tô com dúvida, gente. Você vai usar caderno de desenho no sétimo ano? Eu não sei. Você usou quanto no sexto ano? Duas páginas. Cinco folhas. Eu acho que a gente deve deixar o caderno de desenho pra... Se caso precisar, que tal? Caderno inteligente, as últimas folhas são brancas. Vou escolher um caderno de desenho sim, mas o mais simples assim, caso eu precise, né, gente? Pra não isso aqui ficar gastando aí a pouco. Então eu vou escolher um mais simples, galera. O que você acha disso? Gente, acho que não tem necessidade. Como eu já disse, no inteligente também tem folha branca. Gente, vai esse aqui que a gente... Eu e minha mãe achamos lindos. Eu achei lindo, gente. Mas não é o básico, baratinho que ela falou que eu queria levar. Pelo amor de Deus. Não? É 20 reais, gente. O quê? Um sketchbook que dá pra fazer outros desenhos. Vamos fazer meus outros desenhos aqui também. Rô, o que você acha disso? Ai, eu não sei, pai. Não fico achando disso. E você, quem acha disso? Eu achei desnecessário, né? E era um caderno de desenho básico que ela ia comprar, ela levou um caderno de 60 reais. Gente, agora eu vou ver lápis de cor, canetinha, essas coisas. Mas ainda eu vou aí ter caneta, é... Ah, borracha. Estoujo. Estoujo, isso mesmo. Um brinde de balançar aqui. Eita, de nada. Olha aí, um brinde da leitura. Olha, gente, o que a gente ganhou? Ganhamos essa cartela aqui de anotações, ganhamos corretivo, dois negócios de... Marca texto? Marca texto, caneta, lápis de cor, lapiseira, outra caneta aqui e caneta de gel. Olha que lindo. Agora você vai dar pra mãe? Eu quero esse aqui. Não. Esse é esse aqui. Gente, todo esse kit aqui é da CIS. A gente encontra tudo isso aqui na livraria leitura. Que tem todas essas coisas que estão aqui, ó. Na leitura. Gente, mesmo com o kit da CIS, a gente vai escolher mais alguma coisa aqui. Ah, vamos escolher mais alguma coisa. Gente, tem todos esses tipos de lápis de cor aqui. Aqui são os aquareláveis. E esses aqui são os normais, assim. Que não é aquarelável. Mas eu acho que eu vou levar o normal, né? Porque eu não uso aquarela. Então eu vou levar o normal, só que eu estou em dúvida. Do de 48 e do 36. Qual que você acha melhor, mãe? 36. Se ela está em dúvida, eu decido pra ela. Então ela vai levar de 36. Gente, marca-texto. Eu não vou pegar por causa que a gente já ganhou um pouco aqui também. Mas agora a gente vai pegar lápis, borracha, apontador, tesoura. Essas coisas aqui. Então vamos lá. Gente, essa vai ser a caneta que eu vou escolher. Agora eu vou escolher lápis, apontador, borracha. E daqui a pouco tem o estojo que eu vou levar, que eu já vou mostrar pra vocês. Gente, agora é lápis, né? Eu estava escolhendo uns lápis aqui. E já que eu estou em dúvida em dois, eu vou levar os dois. Então eu vou levar esse aqui, ó. E esse aqui. Os dois são da fábrica-cassel, a mesma coisa. Mas eu estou em dúvida, então eu vou levar os dois. Gente, agora é apontador. E eu escolhi esse aqui por causa que eu já tive um desse. E quando está bom de você apontar, vamos ver. Assim, esse dentinho desce. Então já é a hora de você tirar o lápis. Então eu acho isso aqui muito legal. Então eu vou levar esse aqui. Gente, agora é a hora da borracha. Vocês acham que eu vou pegar uma borracha super bonitinha, assim e tal? Trabalhada. Trabalhada, mas... Colorida. Mas não, eu vou pegar uma da Faber-Cassel, essa aqui mesmo. Que é muito boa. Eu sei que é muito boa, minha amiga tem. Então vou pegar essa daqui. Ela paga muito bem. Gente, agora eu vou pegar um estojo aqui. E tem vários bonitos. Tem esse aqui, ó. Achei super bonitinho, ó. Tem vários furinhos aqui. Meu pai que tem tripofobia... Não iria gostar. Não senti nada, não senti nada. Mas não iria gostar de ter isso aí perto dele, né? Mas até... Tripofobia, gente, é um medo de vários pontinhos juntos. Vários, vários mesmo. Olha esse que bonitinho aqui, ó. Parece aquele do Monstros S.A. Gente, tem um aqui que foi um dos que eu mais gostei. Que foi esse aqui, ó, gente. Olha que coisa mais linda. Mas eu não sei se ele combina muito com a minha mochila. Porque se vocês veem nos vídeos, vocês sabem como a minha mochila é. Então, não sei se vai combinar muito com a minha mochila e tal. Mas ele tem vários divisórios. E é o que eu preciso, né, gente? E eu vou pegar várias coisas, né? Então, é o que eu preciso. O que você acha de ela querer aquele ali? Gente, eu acho ele muito bonito. Esse eu queria até pra mim. Só que na mão da Raquel fica preta rapidinho. Então, a Raquel tá ali escolhendo os estojos dela. Mas a gente tava pensando em dar algo assim melhor que ela ainda não tem. Então, o que vocês acham da gente dar um estojo da Kipling pra ela? Vamos lá ver quais são os modelos? Eu vou ficar aqui escolhendo enquanto o Sérgio vai chamar a Roberta. Pra gente escolher um bem legal pra ela. Gente, eu acho que vou levar esse aqui mesmo. Mas eu ainda tô em dúvida, né? Porque eu tô vendo se eu acho algo melhor. Mas agora, por primeiro, é esse aqui. Que ele é muito lindo. Tem vários divisórios. O que é que eu preciso? Que eu já falei aqui pra vocês. Raquel, eu acho particularmente que a tua irmã tem razão. Isso aí vai ficar todo encardido. Ele é muito lindo. Ele tem vários divisórios. Ele não combina com a minha mochila, não combina com a minha mochila. Mas ele é muito lindo. Filha, falando sério, escolhe outro. Que cor que você prefere? Roxo. Roxo? Roxo tipo esse aqui? Não. Não é assim. Gente, é tipo esse roxo que eu gosto. Mas esse aqui é da Bandinha e eu não vou levar da Bandinha. Bandinha? Bandinha. Por que você não quer esse aqui, por exemplo? Você quer um roxo. É que é um roxo que eu gosto e também não é desse estilo que eu quero. É desse tipo aqui, ó. Ah, tá. Você quer esse... É. Mas tem que ser roxo? Não, mas realmente. Pode ser um azul também. E também a mana mostrou um. Esse aqui, ó. Bem bonito também, ó. Ó, gente. Esse aqui também é bem bonito. Gostei muito. É quase da cor da tua blusa. Não, não tem diferença. Não tem. É quase da cor da tua blusa. É verdade. É quase da cor da minha blusa. Que tal você trocar aquele que você escolheu por um que a gente escolheu? Ai, meu Deus. Tenho três opções pra você. E aí você pode escolher uma. Vamos lá? Um, dois, três e... Ai, meu Deus. Esse olho é difícil agora da mãe. Ó, esse aqui já vai descartar. Eu pensei no preto porque, né? Preto sempre tá com cara de limpo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Me dá o preto de novo. Me dá o preto de novo. Acho que eu vou levar esse aqui. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com todos seus amigos. Um beijo e... Tchau. Vê o meu também. Tchau.